... E eu vou mostrar o que é muito diferente. Eu vou mostrar os seus caras, os meus irmãos. Eu sou frisitonha minha vida, que eu vou mostrar o que eu quero fazer. Eu vou mostrar o que eu quero mostrar. Eu vou mostrar o que é o que é o que é meu potencial. Eu vou mostrar o que é meu lindo. Obrigado. 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 Obrigado.